A FIFA não aceitou o recurso do Barcelona e manteve a punição sobre o clube espanhol de não poder contratar jogadores. A decisão foi tomada pela Comissão de Recursos da FIFA após a apelação feita pelo Barcelona e pela Federação Espanhola de Futebol. Os catalães seguem impedidos de comprar atletas nas duas próximas janelas de transferências europeias, pena válida a partir de janeiro de 2015. Com isso, o Barcelona só pode voltar a contratar no início de 2016, tanto a nível nacional quanto internacional. No entanto, o clube pode continuar as movimentações nessa janela e tem até o fim de agosto para reforçar seu elenco. Foi determinado que a equipe regularize a situação de todos os jogadores menores de idade em 90 dias e pague uma multa equivalente a um milhão de reais à FIFA. O clube espanhol é acusado de aliciamento de jogadores menores de idade. A Real Federação Espanhola de Futebol também foi punida e terá de pagar cerca de um milhão e duzentos mil reais à entidade, além de receber prazo de um ano para modificar o regulamento vigente para transferência de menores de idade. O Barcelona diz que vai recorrer mais vezes e que pretende levar o caso para o Tribunal Arbitral do Esporte. O clube Balgrana conseguiu um efeito suspensivo para a atual janela de transferências. Nesse prazo, os catalães fizeram seis contratações, entre eles o atacante Luiz Soares. Ainda há a possibilidade de o clube contar com Douglas, lateral do São Paulo. O tricolor paulista está acordado com o Barcelona para liberar o atleta no próximo ano. Porém, com punição, os catalães precisam sacramentar o negócio até o final do mês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.